Candeia. Você sabe o que é uma candeia? Vamos ver o que Jesus fala, então, em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 21. 21 e 22, na realidade. Uma pequena parábola. Ele conta assim. Ele diz, Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado e nada escondido senão para ser trazido à luz. Muito interessante. O que é uma candeia? Uma candeia é um vaso ou uma vasilha, uma espécie de vasilha que era preso no alto das paredes para iluminar as casas na época de Jesus. Um lampião é o mais parecido que nós temos com candeia. Quem sabe o que é lampião aí? Se entregaram, hein? Eu não sei. Eu tive que pesquisar. Sou um pastor muito jovem, muito novo. Então, eu não sei o que é candeia. Quer dizer, lampião. Na realidade, eu sei sim, estou brincando. Na casa do meu avô, nós tínhamos uma candeia. Tinha um lampião. E ele ficava ali e fazia um cheiro à noite. Toda noite a gente acordava com aquele cheiro. Cheiro de papel queimado. Não sei se era papel, se era pano. Mas quando estava acabando o combustível, sabe aquela gasolina que ele colocava assim para queimar e puxava, aquilo estava acabando. Começava a pegar fogo naquele pavio que ele pune ali. Nossa, mas pensa num troço fedido. E a gente acordava com aquele odor agradabilíssimo todos os dias. Mas Jesus está falando sobre algo que as pessoas conheciam. Se fosse no nosso tempo, Jesus falaria sobre lâmpadas. Olha aqui as lâmpadas. Nove horas, a gente já sabe, apagam as lâmpadas. Tem aquele grito padrão que nós estamos acostumados a ouvir toda quarta-feira. Ai, meu Deus do céu, está acabando a luz. Geralmente é mais... Não, você tem que concordar comigo. O grito é mais afinado, não é verdade? Não são os homens que gritam, não. Poucas vezes eu ouvi o... Oi, que medo, né? É mais... Ai, Jesus, que medo. Mas eu sempre falo que você teria que ter medo mesmo se de repente voltasse a luz e o pastor não estivesse mais aqui. Voltou a luz. Você está aí. Algumas pessoas não estão. O pastor não está. Aí você deveria ficar preocupado. Mas, quando Jesus está falando... Por que Jesus está falando de luz? Está falando sobre lâmpada. E nesse texto é muito curioso porque ele faz algumas menções sobre isso. E lá em Mateus, capítulo 5, ele também vai fazer uma afirmação muito poderosa sobre a luz. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, também nós vamos encontrar uma afirmação muito poderosa sobre a luz. Mas aí é o próprio João falando que Jesus é a luz do mundo. Então, nós encontramos essas expressões. Mas, em Mateus, Jesus vai dizer que eu, que você, que nós somos a luz do mundo. Então, interpretando as palavras de Jesus, eu e você precisamos ter algumas atitudes. A primeira atitude, como luz, como candeia, é obedecer o propósito da candeia. Qual o propósito da candeia? Olha o versículo 21. Ele diz, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, caso não a coloca num lugar apropriado? Em outras palavras, quem, qual é o propósito da candeia? Não é iluminar. Você não vai pegar uma lâmpada e colocar debaixo de uma cama. Você coloca a lâmpada no melhor lugar, talvez no meio da sala, para ela iluminar toda a sua casa. O propósito, então, da candeia, o propósito da lâmpada, é iluminar. Eu e você precisamos iluminar a vida de outras pessoas. E o lampejo de luz que refletirá, iluminando a vida de outras pessoas, são as nossas atitudes. O meu e o seu comportamento. O jeito que eu falo, que eu olho para as pessoas, que eu abraço, que eu cumprimento, tudo isso vai ser um reflexo de luz tão potente, tão poderoso, que as pessoas que estão ao meu redor serão iluminadas. sentirão essa luz que emana de mim, que não sou eu. É o próprio Jesus me conduzindo e acendendo e reacendendo sempre que ela apaga para que eu brilhe intensamente ao redor daqueles que estão à minha volta ou ao redor dos meus ciclos de relacionamento, ou dentro dos ciclos de relacionamento. Aí eu preciso perguntar para você. As tuas atitudes têm revelado o brilho de Jesus? As tuas escolhas têm revelado o brilho de Jesus? O teu comportamento tem revelado o brilho de Jesus? O teu humor tem revelado o brilho de Jesus? As escolhas que você faz têm revelado o brilho de Jesus? Ou você é uma candeia apagada, porque o combustível está acabando e ainda por cima tem um odor terrível? Algumas, não é? Não vai nem para chegar perto. Como é que tem sido a luz? Como é que tem sido a luz que tem saído de você? Porque você sabe que hoje em dia nós temos luz negra. É usada para fazer teatro, né? Usa umas luvas, umas coisas assim, umas encenações. Mas não é essa luz que Jesus quer que você brilhe. É uma luz tão poderosa que ilumina a vida de outras pessoas. O outro propósito da candeia é ser colocada no centro da casa. Você não pega uma lâmpada e coloca num lugar escondido, se você precisa dela. Ainda há pouco nós estávamos na classe ali, na escola bíblica, e daí foi embora a energia. E ficou uma escuridão. O Bernardo meteu a mão no bolso, parecia o senhor bugiganga. E arrancou lá de dentro uma lanterna super tecnológica, parecia um cabo para carregar alguma coisa, mas era uma lanterna. E aí aquela lanterna foi colocada bem no centro. E eu conseguia ler e todo mundo conseguia me ver, e aí nós continuamos a nossa escola bíblica. Assim deve ser a nossa postura. Assim deve ser o nosso comportamento. Estar no centro não significa obter o centro das atenções. Estar iluminando significa buscar a excelência em tudo que fazemos. Ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, ser um bom chefe, ser um bom subordinado, ser um bom cristão, ser um bom estudante, um pesquisador. Ser bom, buscar a excelência em tudo que você faz, como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Porque a Bíblia vai dizer lá em Filipenses que o é. Você está fazendo para Deus. Se você é uma lâmpada, brilhe tão intensamente, fazendo o seu melhor, para que as pessoas sejam alcançadas por esse brilho tão intenso que emana de você. Você tem feito melhor? Ah, não preciso. Posso fazer de qualquer jeito. Não, não pode. Jesus disse que você é a luz do mundo. Ele não disse que você será a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Ele não disse que você foi a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Logo, se você é a luz do mundo, você precisa fazer as coisas com excelência. Então, não se entregue ao descaso. Não se entregue à falta de compromisso. Não se entregue à falta de disciplina. Faça as coisas com excelência. Porque a candeia precisa ser colocada no centro para iluminar todos aqueles que estão à sua volta. Os seus negócios precisam ser honestos e justos para todos. Não podemos nos conformar com os padrões desse mundo. Nossas escolhas serão baseadas no que diz a Bíblia. Ela será a nossa condutora. Não recusaremos os desafios dados por Deus, mas o aceitaremos e faremos da melhor forma possível, reconhecendo que tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Você aceita os desafios? Quem que está aqui nessa noite que já foi desafiado por Deus, que aceitou o seu desafio? Quem que está aqui nessa noite que foi desafiado por Deus, que tem vivido esse desafio? E não só vivido o desafio, como aperfeiçoado o desafio? Você pode até não acreditar, mas eu morria de vergonha de falar em povo. Morria, 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 suava. As palavras não fluíam. Eu ficava me embananando inteiro, não falava coisa com coisa. Me atrapalhava. Eu lembro a primeira vez que o meu pastor chegou para mim e falou assim, você vai pregar essa semana. Tudo bem, mas o senhor não vai estar lá, né? Não, eu vou, eu quero para te ajudar, para dar algumas dicas. Sabe quantos minutos eu preguei na minha primeira experiência pregando? Três minutos que pareciam uma eternidade. Não passava nunca. Foi um desafio gigantesco. Parece que incomum. Um desafio que, para mim, era impossível. E hoje eu estou aqui, lendo a palavra de Deus com vocês. Falando do amor do Senhor. Os desafios que Deus nos dá. A capacidade é dada por Ele também. Os recursos são dados por Ele também. A instrução é dada por Ele também. A condução é feita por Ele. Então, aceite os desafios. Viva esses desafios de forma tão intensa. E busque melhorar. Para que as pessoas que estão à sua volta sejam abençoadas. Sabe por quê? Porque você levantou a mão e cantou aqui conosco hoje. Usa-me. Esse canto é mais do que um louvor. É uma oração. E sabe de uma coisa? Deus ouve as nossas orações. Então, se Ele te fez um desafio, abrace esse desafio e viva esse desafio. Para que o nome do Senhor seja exaltado através da sua vida. Mas eu não consigo. Eu não posso. Depois que eu fizer o seminário, eu vou. Eu não tinha feito seminário. Meu pastor me deixou três anos na igreja sendo treinado por ele. Aí ele saiu de férias. Morreu uma pessoa que nós estávamos evangelizando. Sabe o que ele fez? Ah, eu lembro que você pregou lá na congregação. Foi um sermão curto, mas foi ótimo. Agora vai lá e prega nesse funeral. Minha segunda experiência de pregação foi num funeral. Já aumentou dez minutos. Porque o intervalo de uma pregação para outra, eu falei, eu preciso estudar. Eu preciso descobrir os segredos. Eu preciso descobrir como é que faz esse negócio. Eu não posso envergonhar o desafio que Deus fez para mim. Eu não posso envergonhar o nome do Senhor. Eu tenho que fazer da melhor forma. Eu vou caprichar. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a ler, eu comecei a procurar sobre esse negócio de pregação. E Deus começou a me ajudar. De alguma forma, Deus começou a moldar a minha vida e me transformar para que eu tivesse facilidade ou até mesmo um pouquinho de liberdade quando falo com vocês. Usando o português claro, não enrolando ninguém, falando a verdade. Inclusive, dizendo que se você não aceita o desafio, você vai perder a oportunidade de viver o melhor de Deus para a sua vida. Mas a candeia também, nesse período, precisava ser reabastecida. O combustível dela acabava. O meu e o seu também. Se nós somos como candeia, a candeia precisa ser reabastecida de óleo. Assim como ela, nós precisamos do óleo do Espírito Santo para que essa chama continue ardendo em nós. Viva, poderosa, iluminando a vida de outras pessoas. Então, cultive uma vida de oração. Nunca pare de aprender. Descubra suas fragilidades. Invista nelas para melhorar. Descubra seus potenciais. Melhore-os também. Trabalhe em cima deles para que você fique melhor ainda do que você faz. Leia constantemente a palavra de Deus. E o nosso desafio, durante esses dias aqui, é ler e reler e reler e memorizar e viver o Evangelho de Marcos. Assim, você constantemente vai estar reabastecendo essa sua candeia interior. E a luz vai iluminar a vida de outras pessoas. Porque, querendo ou não, você influenciará a vida de outras pessoas. No seminário, tinha um amigo meu. Eu não gostava de ler. E aí, eu era interno. Comecei a morar com um cara no internato que só vivia lendo. E aí, eu falei, meu Deus do céu, para eu começar a conversar com esse cara, eu vou ter que começar a ler. Porque, senão, eu já me sinto um pouquinho abaixo da média. Se eu for conversar com ele, eu vou me sentir lá embaixo mesmo. Quase no magma da média. E aí, eu comecei a ler pequenos livros. Não eram grandes coisas. Comecei a ler pequenas porções de livros. E comecei a descobrir o mundo fantástico da leitura. As descobertas incríveis que eu podia fazer. E aí, de repente, aquele cara começou a me ver lendo e começou a me fazer perguntas sobre questões que eu não conhecia, que eu não sabia. E aquilo foi me instigando a ler mais, a estudar mais, a me aprimorar, a conhecer, a reabastecer a candeia que estava ficando sem combustível. Só tinha ele um pouquinho. E eu precisava encher mais, para que aquela chama fosse mais viva. Alguns de nós estamos acomodados demais, de braços cruzados na nossa vida cristã. Se alguém pede para você abrir lá em Ajeu, você fala, meu Deus, o que é que é Ajeu? É de comer ou de passar no cabelo. Nem sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Que livro é esse que o pastor está falando? Tem na Bíblia? Aí você olha para o lado, tem alguém abrindo. Tem, tem na Bíblia. Eu vou aqui abrir em Isaías, porque eu sei onde está. Ninguém vai ver, eu vou trazer mais perto do corpo aqui, ninguém vai perceber mesmo. Eu finge que estou lendo, ele finge que eu estou lendo e fica por isso mesmo. Mas se fosse só isso, alguns de nós nem sabem por que estão aqui. Porque viraram batistas. Não sabem nem o que é ser batista. Não sabem, por exemplo, que o batista tem como regra de fé e prática viver a essência da palavra de Deus. Não sabem que muitas pessoas morreram durante a história porque nós cremos no batismo por imersão. Muitas, milhares de pessoas foram perseguidas e mortas por causa do batismo que nós cremos. Não sabem nem quantas pessoas viveram, morreram antes de você para que você tivesse acesso à santa palavra de Deus. E aí você não dá o devido valor. E a sua chama vai, ó, diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, leia constantemente a palavra de Deus, aprenda da palavra de Deus. A candeia também precisa ser acesa. Uma candeia apagada servia apenas como um ornamento. Mas uma candeia acesa ajudava as pessoas a se encontrarem dentro de suas próprias casas. porque quando a coisa está tudo escuro, você não se acha. Se na tua casa tem escada, você vai tropeçar. Se tem um banco na frente, você vai se machucar inteiro. Se você está procurando alguma coisa, você não vai encontrar porque não é teu hábito viver nesse ambiente sem luz. Apenas de pessoas deficientes visuais. Eles sim conseguem se encontrar nesses ambientes. mas você não. Então, a candeia é para ser acesa. Você é uma candeia. Você é uma luz. Onde está, então, o interruptor que te acende? Qual é o tipo de chama que te acende? Onde está a sua paixão? É isso que eu quero dizer. Em que ministério você se identifica? Quando você está naquele lugar, o seu coração acelera, os seus olhos brilham, você fala com paixão, com amor. Onde está? Vá naquele lugar, viva naquele lugar, aprenda naquele lugar, e acenda a chama que brilha e impacta a vida de outras pessoas. Um crente fiel busca brilhar mais intensamente e o faz. Assim, ele mesmo poderá se encontrar dentro de si mesmo. Se encontrar dentro de si mesmo. Porque existem coisas que você vive fazendo que você odeia. Fala a verdade para mim. Vamos jogar limpo aqui. Não tem coisa que você faz que você odeia. Tem coisa que eu faço que eu odeio. Eu estou ali fazendo dá vontade de pular no meu pescoço. Não consigo. Mas é muito triste porque você se depara com alguém que você não conhece. Esse alguém é você. Porque existem algumas partes da sua vida que ainda estão escuras. precisa a candeia precisa ser acesa. Acenda a sua luz hoje e veja as maravilhas de Deus na sua vida. O que ele tem para você. Alimente essa candeia do olho santo da palavra de Deus e você brilhará tão intensamente tão intensamente que as pessoas que estão ao seu redor serão envolvidas com essa chama de amor. Mas quem de você que está aqui hoje aceita esse desafio? O desafio de sair da inércia. O desafio de descruzar os braços. O desafio de parar de olhar para baixo. O desafio de começar a olhar para Jesus e naquilo que Jesus quer que você olhe e se concentre para se tornar uma candeia brilhante e envolvente que ilumina as pessoas que estão ao seu redor. Se você é essa pessoa eu quero orar pela sua vida. Eu sou a primeira a estar de pé aqui porque eu quero ser assim. Eu quero estar com Deus. Eu quero brilhar mais intensamente para a glória de Deus. Diminuindo a cada dia para que o meu Senhor seja exaltado, louvado, engrandecido. Se você é essa pessoa se você aceita esse desafio se você aceita descruzar os braços se encher de óleo acender o pavio e brilhar de forma intensa se coloca de pé onde você está e nós vamos orar. Essa oração é uma oração desafiadora porque você está dizendo para Deus o que nós cantamos aqui Usa-me. Então, em todo e qualquer ambiente que você está é para brilhar. E brilhar tão intensamente, tão intensamente que aquele ambiente de trevas deixará de existir. Aquela atitude das trevas deixará de existir. Aquele pensamento das trevas sairá da sua mente, da sua consciência. Então, vamos orar assim, dizendo, Deus, eu quero brilhar. Eu quero queimar nessa chama viva do Evangelho. Eu quero mergulhar em águas mais profundas. Eu quero ter experiências profundas contigo. Meu Deus, me ajuda. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos reunidos nesse lugar aqui em teu nome. e nós agora pedimos, Deus, que tenha misericórdia de nós. Oh, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai, por favor. Deus, nos ajuda, nos ajuda a retirar aquilo que está em nós, que não te agrada. Deus, em nome de Jesus, se é um óleo que não queima mais, que seja removido esse óleo e que seja posto um óleo novo. que acenda uma chama tão viva, tão intensa, que ilumina não só o nosso interior, como iluminará a vida de outras pessoas. Deus, em nome de Jesus, transforma-nos, faz com que essa chama arda em nós, no nosso coração, que haja um desejo tão intenso de te conhecer, que a busca pela tua palavra será intensa também. Lendo os textos, estudando os textos, orando, aplicando, vivendo, praticando a cada momento. Deus, em nome de Jesus, não deixa que a nossa vida seja uma vida vazia, sem sentido, rasa, uma candeia apagada, uma lâmpada que serve apenas como um ornamento. Nós não queremos ser assim, Pai. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo e acende aquelas partes da nossa vida, do nosso coração que ainda estão apagadas. Ou reacende aquelas que foram apagadas de alguma forma. Uma palavra dita em um momento errado, uma experiência de frustração. Ó Deus, em nome de Jesus, reacende essa chama para que todos nós que estamos aqui brilhemos com uma forma tão intensa que as trevas não resistam. E onde quer que estejamos, o teu nome seja anunciado através do intenso brilho que é emanado de nós. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, confiados no teu poder e na tua ação milagrosa nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Continua de pé, eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida, guarde a sua família, sua casa, seus dias durante essa semana. E o desafio para a semana que vem é você brilhar mais intensamente. Se você pode, traz mais alguém junto com você. Nós vamos estudar mais uma parábola ainda nesse capítulo e eu tenho certeza que Deus há de falar com você e transformar a vida daqueles que você ama. Então comece a interceder agora antes de sair. Você vai investir algum tempo aí no teu lugar orando por esse lugar vazio. Orando por essa pessoa que você deseja que esteja aqui sendo abençoada. Que o amor de Deus, nosso Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, a graça salvadora de Jesus esteja com todos vocês aqui e com todo o povo de Deus espalhado pela face dessa terra hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe.